uma escova elétrica de um dólar cara e esse tipo assim mano vai ser um dos maiores testes pode ser o maior achado e pode ser maior dica desse vídeo é ou não é mãe porquê um spray na roupa e aí você passa a mão assim ela fica passada então vamos ver se esse vai sem ferro nenhum e você salve salve galera tá começando mais um vídeo aqui no meu canal meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Waysay gente seguinte no vídeo de hoje eu vou comprar e testar alguns itens de uma das lojas favoritas dos Estados Unidos inclusive ela tem que ser uma das primeiras que você vai conhecer quando chegar aqui nos Estados Unidos que é o dólar 3 eu estou aqui com ninguém mais ninguém menos que a mamãe o Waysay que já deram o nome adoro essa loja eu deram o nome para ela de mamãe o Waysay né mãe e essa loja era de um dólar né era tão boa né quando ela custava um dólar né agora agora é um e vinte e cinco tem itens de um dólar ainda você sabia alguns itens são dólar mas é tipo a sentir que tá aqui é é tarde as coisas mais assim entendeu mas é isso tudo foi por conta da inflação eu fiz até um vídeo no Instagram falando contando a história todo o negócio é legal um reels lá inclusive se você ainda não me segue nas minhas redes sociais você tá perdendo tempo no Instagram tá aqui embaixo arroba lucas.ocastilho e lá no Facebook também no Tik Tok você me encontra como Lucão e o Waysay lá eu mostro muito mais o meu dia a dia da minha vida minha rotina morando aqui nos Estados Unidos Beleza Ah e se você ainda não tá inscrito no canal é novo por aqui ou já tá aqui há um tempo e não se inscreveu ainda clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo ativa o sininho de notificação porque nós temos três vídeos todas as semanas aqui no canal com diversas dicas para você que deseja morar e estudar ou conhecer os Estados Unidos bom vamos entrar aqui gente eu vou mostrar aqui ó essa entrada da loja ó na aula aqui uma loja bem grandona ela tem todos os Estados Unidos é uma ótima loja por que você tá pegando o carrinho mãe e meu Deus do céu mãe loja de um dólar né dá para gastar né dinheiro né ai meu Deus do céu é muito engraçado deixa eu mostrar para vocês ó logo a entradinha aqui da loja e aqui gente que que acontece vende muita coisa que às vezes tipo assim sei lá que às vezes a gente fica olhando e fala assim será que funciona será que é bom será que presta é por isso que eu falei cara porque não como eu já mostrei essa loja para vocês a gente já mostrou várias vezes eu falei eu vou tentar testar agora comprar alguns itens específicos e testar e mostrar para o pessoal se é bom se não é se vale a pena se não vale comenta aqui embaixo que que você achou desse vídeo que você tá achando que se você gostar eu posso fazer isso com outras lojas também e eu tenho certeza que vai ser muito legal olha aqui gente tá chegando 4 de julho você sabe o que é 4 de julho mãe eu sei que é um feriado o feriado americano ainda não é o feriado o 4 de julho gente é o dia da independência tem aquele filme Independence Day já assistiu já é 4 de julho é 4 de julho eu acho Independence Day é dia da independência deve contar alguma história essa toda essa tá vendo que tudo isso aqui tem a cor da bandeira dos Estados Unidos por quê porque é de decoração de de negócio dos Estados Unidos ó quanta coisa tem garrafinha mas a nossa missão mãe é encontrar os itens alguns itens legais né curiosos inclusive o que que é curioso tem um item que a gente vai mostrar para ele só que eu já comprei já tá lá em casa tá fechado e eu juro que eu comprei aqui no outro inclusive eu fiz stories é uma escova elétrica ah foi mesmo você falou é só que eu não abri ainda tá lá e eu quero vou testar para vocês não sei se presta é não sei nem se precisa de pi acho que é de pilha vamos ver o que que a gente vai encontrar aqui bom vamos lá mãe missão ah que bonitinho lindos 24 peças bora 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 que a gente tem que achar algumas curiosidades aqui para para a coisa pronto lá que ela vai querer testar você vai querer testar um bleach é alvejante é um cloro muito bom esse aqui você já usou essa marca que marca é essa é bleach é alvejante não mas bleach é a mesma coisa fala assim água sanitária mas isso aqui é muito bom já comprei eu vi as eu vi as blogueiras famosas falando aí eu comprei ah é mas você tá assistindo outras pessoas que não é do meu canal para isso aqui gente a gente não vai comprar para testar é porque a gente já sabe da qualidade desses carrinhos mas dá para acreditar carrinho da Hot Wheels por um e vinte e cinco tem vários modelos ó vários mesmo olha o tanto um e vinte e cinco gente caraca e tem aqui a pista também ó para você montar uma é lógico que não é aqueles gigante né do tubarão e não sei que tal mas dá para você brincar velho um e vinte e cinco barato não é não gente ó eu acho que a gente encontrou talvez o primeiro item que que você acha mãe da gente levar um quebra-cabeça para testar um quebra-cabeça de um dólar será que funciona será que presta você tá para abrir a caixinha vista a talacradinha tô com medo de ser aquelas pecinhas bem zoada eu não sei lá você acha que não vai ter a qualidade da mãe não sei será 500 peças vamos levar um para testar a Disney a não acho que esse aqui tá legal esse aqui ó meu Deus tá bom então eu gostei desse eu queria um que tivesse do Avengers aqui ó nossa nossa eu juro para você que eu não vi que eu não tinha só que esse aqui são 48 peças né menorzinho mais fácil para montar mais fácil para montar né é verdade né que que você acha não vamos levar um grande porque as pessoas podem falar assim ah mas o pequeno é mais barato não sei que mas e o grande o grande não presta olha esse horroroso horroroso vamos ver aqui tem uns de 100 ó eu quero ver uma uma imagem legal esse aqui do Mickey é querer de 500 esse aqui ó do Mickey se presta essas pecinhas aqui ele tá lacradinho é de 100 peças é melhor que não é fácil para gente contar porque senão a gente vai ter disposição de montar o de 500 gente olha a quantidade de coisa que tem cadê para escritório canetas canetas tesoura 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 né tesoura tesoura ó que que é esse aqui sei lá ó tem durex em casa mãe ó borracha ponta de lápis assim que da hora ó canetão acho que aquelas aqui no quadro ó o que que é para mim ai que lindo é adesivo legal autocolante ó cartolina as coisas assim olha esse aqui é duas por um dólar hein olha isso aqui gente caraca velho eu fico até até hoje eu fico tipo assim sabe espantado com aqueles joguinhos de quem gosta de fazer isso aqui é bom que você aprende inglês também gente ó word finds você achar as palavras assim é bom que você aprende inglês também isso é ótimo sabia para vocês treinarem ó tem livro cara livro livro vamos ver um livro aqui e ultimate memory magic jim carroll cara não é um livrinho qualquer não olha aqui é um livro que tem bastante páginas muito bom legal né pacotão de liguinhas cara olha a quantidade será quantas tem aqui é que não tá também é meio pound que tem aqui ó vários tipos de liguinhas várias pessoas para testar essa é a pressa que a gente usa para cortar embalagem coisa na cozinha abrir coisas assim mas não quer pegar aquele outro lado lá para testar aquelas lá de cozinha aquelas eu tenho é presta uma vez eu comprei uma ela era boa aí eu usei a outra coisa joguei fora depois aí é tipo não dá mais para cozinha né aí eu comprei outra para cozinha mas eu não gosto muito nada não é muito boa não então vamos levar então vamos testar essa tem outros modelos aqui você viu essa aqui ó tá entendi não eu só queria me certificar que você tinha visto esses outros modelos tem grampeador você de grampeador mãe que legal o que que acontece gente a gente não quer pegar qualquer coisa tipo assim que a gente já conhece entendeu que vai ficar fake né mãe a gente vai pegar um negócio assim ó isso aqui é muito bom mas a gente já conhece então a gente tá tentando achar alguma coisa que a gente nunca comprou ainda e como a gente gosta muito dessa loja a maioria das coisas já comprou aqui talvez a gente acha alguma coisa mãe não só não vai encontrar aqui porque aqui é mais para iphone que é uma escuta lugar todo lugar eu escuto que o meu iphone é porque você sabe né que as pessoas aqui as pessoas aqui tem iphone aí tá vamos vamos achar vamos achar alguma coisa ó tem baque tem bastante coisa de luzinha assim ó pra noite sempre coisa de um quarto de bebê né quarto de bebê né ó aqui tem um monte de cabo será que funciona esses cabos é aquela né fone é mas também se só usa aqueles fones de trem né esses aqui ó fone esse é o fone do treino leva um pra você testar boa mãe tem o mais bonito não tem mas assim olha aqui eu vou ver aqui leva um fone aquele fone que vendia no trem vou comprar um iphone para você quando você comprar um iphone então dá um iphone que eu compro um iphone aqui ó um preto básico gente botem aí o lucas me dá um iphone que vocês acham não vou fazer campanha para o povo te dar um iphone hashtag tá lançada a campanha lucas dá um iphone para sua mãe se editar se tirar do vídeo ó olha aqui vamos levar esse fone então para testar corzinha chilingue feia preto preto básico fala para mim se isso é preto gente é que tá sujo né não vai mãe vamos achar um fone então para você vamos levar um fone fechou no fone nem aqui ó aqui mãe se é um preto básico não é preto lucas então se é um marrão um marrom quase preto e mais aqui embaixo ó ó só que esses aqui aqueles que enrosca na orelha aqui gente a gente tá na missão ainda tá difícil né mãe tá difícil porque ó isso tudo aqui a gente sabe que tem qualidade né mãe não adianta não adianta falar aí eu vou comprar esse aqui para ó ó e aí tá muito bonitinho não eu sei mas eu tô falando que tem né é legal né olha aqui gente eu vou fazer isso aqui mãe ó vou levar um desse aqui para testar o que que você acha e a sua cara é melhor vamos ver vamos ver o que vai dar vamos ver no que vai dar achei um negócio para gente testar vem aqui aqui tem meias mais olha que da hora que a bonito isso né olha isso aqui parece parece ter mais qualidade não pega aqui pega nossa com certeza tá vendo aí é um desse que eu vou levar aqui simples pronto agora tem que é isso aqui ó eu acho como ele é isso aqui é um ó gente que é o que aqui nos Estados Unidos é muito comum e aqui a gente tem muito filme né a via galera limpando isso aqui e tal o zelador da escola sempre tinha um lance assim né esse aqui é mais grosso do que esse aqui ó pode ver ó ó esse aqui parece ser mais chuleirinho mas vamos ver eu vou levar esse aqui é chuleiro 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 tudo funciona aqui ó deve sair aqui ó os cabos aqui ó só que aí você compra separado né nesse caso tomara que seja bom ah é bom hoje eu usei por exemplo um pano de branco e um uma vasectifera um pode passar pano que vai passar pano no meu banheiro por quê gente porque aqui entãoṃome branco deve caber comprador você viu né sabe sim aqui eu acho que não pode não não eu vou grootком ese foto anuló também quero eu vou pegar pra sauwei néf Olha esse aqui, gente. Aqui são três pares de meia. Aqui tá do tamanho 6 ao 12, né? Eu uso no caso... Nossa, tá ruim, mas... Eu uso no caso o 12, que eu acho que é tipo 41. E aqui são três pares de meia preta. Meia... Tipo meio soquete. A malha... Ô, mãe, olha aqui. É malha que fala também do... Da meia? Olha a malha dela. Você que entende mais. O que você acha? Não é ruim, né? Vou levar essa pra testar, então. Vamos ver se é boa. Até quando você estica, ela não fica tão... Transparente, né? Vamos ver. 1,25, três pares de meia. E como uma que eu comprei... Ela lembra até... O estilo lembra a minha da Adidas. Aquele pacote que eu comprei da Adidas. Eu trouxe uma que eu comprei na... Até igualzinho, modelinho, tudo a malha na Primark. Ah, é? Essa é a mesma malha. A mesma vibe da Primark, né? Deve ser boa. Bom, vamos ver. Já temos... Então nós já temos um MOP. MOP? MOP? Um fone. Um fone. A meia. A meia. E o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça. Vamos achar mais alguma coisa pra gente fazer o teste. Gente, ó. Agora nós estamos na parte de chinelos. Ó, tá a época de primavera, né? Na verdade já é verão, mas ainda tem os chinelos com a vibe primavera. É verão também, enfim. E a gente vai comprar um chinelo pra testar a qualidade dele. Obviamente que ele não é um Havaianas da vida, né? Havaianas! Você lembra do Havaianas de pau? Havaianas de pau. Não, era Havaianas de pau? Ah, era um negocinho de um milhão de anos atrás. Tá, escolha um chinelo aí, mãe. Escola um chinelo aí pra gente levar. Tem até uns chinelinhos assim pra criança. Ai, que bonitinho, cara. Mano, como que os caras fazem chinelo de um e vizinho? E a gente tem toda essa variedade de chinelos. Ah, esses coloridos eu não gosto muito, não. Pega um mais assim, ó. Um clean. Olha esse aqui. Esse aqui. O que você acha desse aqui? Alcinha aqui, ó. É alça? Não, sei lá. Tala. Tala. Pelo menos no Brasil a gente chama tala. Aqui deve ser tala também. Não, vai sendo. Tem um negócio aqui nele, parece um riscado, sei lá o quê. Um dólar, Lucas. Ele é maciozinho, parece. É, aparentemente é confortável. Vamos levar ele então, aí a gente faz o teste e depois mostra pro pessoal. Aqui, gente, ó. Olha isso. É uma escova. Mãe, uma escova elétrica de um dólar, cara. Você acredita nesse? Acredito. Um dólar, ó. Tem um botãozinho aqui. E ela já vem com a pilha. Que é melhor do que isso? Já vem com pilha? Bom, vamos levar pra testar como que vai ser essa escova elétrica de um dólar. Gente, seguinte. Achamos um item que a gente tava querendo achar. E esse, tipo assim, mano, vai ser um dos maiores testes. Pode ser o maior achado e pode ser a maior dica desse vídeo. É ou não é, mãe? Sim. Por quê? Um spray que passa a roupa. Explica pra gente. Isso com certeza deve ter no Brasil, né? Não sei. Faço ideia. Você já tinha estado falando disso no Brasil? Não. Mas deve ter. Eu descobri esses dias. Na verdade, é uma outra marca que eu vi. A pessoa mostrando e fazendo o teste. E funcionou mesmo. E eu vim aqui. Já que eu tô olhando aqui, eu queria ver se tem, né? Eu sei que tem no Walmart a marca que a pessoa falou. Mas eu achei isso. É outra marca, mas o propósito é o mesmo. É, porque o dela funcionou. Tecnicamente, você só joga ele na roupa. Você dá uma espreada na roupa. Você espreia ele na roupa. E aí você passa a mão assim e ela fica passada. Então vamos ver se esse vai funcionar. Sem ferro nenhum. E você tem uma roupa lá que tá precisando muito disso, né? Com certeza. Porque nós não temos ferro, né? Não. Porque a gente nos Estados Unidos não usa muito ferro, né? Porque você tira da lavadora, da secadora, ela já lava quentinha. Não precisa passar. Mas tem coisa que, né, precisa. Dependendo, coisa é. Bom, gente. Esse pode ser um dos... Nossa, por isso que eu derrubo aqui. Esse pode ser o nosso maior achado. Nossa maior descoberta de testes aqui desse vídeo. Vamos ver o que vai dar. Vou mostrar pra vocês. Agora deu 15... Nossa, deu 15 dólares, cara. Ó, você pensa. Sei lá. Dez itens. Era pra gente ter gastado uns 10, 11 dólares aqui. Saiu 15, 25 agora. Porque tá mais caro. Você tem que pensar um pouquinho. Quando você vier no dólar primeiro, assim... É, se bem que a gente comprou também um monte de coisa, né? Por 15 dólares. Ah, comprou, mãe. Comprou um monte. Tá caro, que tá aqui dentro. O sorvetinho. Ah, é. A gente comprou sorvetinho, além das coisas que a gente mostrou. Gente, seguinte. Agora a gente vai lá pra casa e nós vamos gravar testando todos esses itens pra vocês. E nós vamos dar um feedback. Se presta ou se não presta, né, mãe? Vou andar com o meu filetinho e vou falar sempre, tá? Lembrando que nós não fomos patrocinados pelo Dollar Tree. Então... Dollar Tree, patrocina nós. Patrocina nós. Então, se não for ruim... Se for ruim, a gente vai falar que é ruim, né, mãe? Yes. Porque a gente não vai ganhar nada pra isso. É, e agora eu tô indo gravar outro vídeo e depois eu vou pra casa. Nossa, tô bem youtuber, né? Ai. Que isso, mãe? Bora. É esse carro seu aqui. Bora, gente. Bora. Gente, seguinte, ó. Já estamos aqui em casa. Tô aqui com os itens. Quebra-cabeça. O negócio que desamassa a roupa. Esse aqui não. Esse aqui a gente já conhece. Cadê? Puxa ali. O fone de ouvido da minha mãe. Esse jogo aqui. Um três meias. Esse jogo é jogo? Não, porque eu não... Não, não tem como. Gente, a gente tá tudo bagunçado aqui na nossa volta. Porque a gente acabou de voltar do mercado. A gente gravou um vídeo também que vai pro ar domingo. Inclusive, vai ter uma novidade muito legal nesse vídeo. E eu queria que vocês façam ligados no vídeo de domingo, beleza? Essa é a tesoura aqui que a gente vai ver se presta. Esse map. Você tem um cabo perda ou não tá cabo? Sei lá, tá perdido por aí. Tem um cabo, não comprou um cabo. E esse chinelo. Vamos ver. Vamos começar pelo chinelo? Vamos usar a tesoura pra tirar o negócio? Boa! Ótimo! Não, tem que ir, tem que ir. Tem que abrir mesmo. Aí. Ótimo. Será que ela vai cortar? Meu Deus. Agora tenta cortar essa aí. Calma, calma, calma. Tem que ver. Nossa, muito boa. Uau! Sério? Ó, cortou o cartel. Cortou até o plástico, o negócio. O plástico é bem duro, ó. Nossa. Nossa. Cara, que boa. Vai cegar ela já. Só se cortando tudo? Pronto. Vai sair cortando tudo agora. Ah, não. Ah, essa é cortando. Tá, vamos mover o meu chinelo. Então, pera, pera. Vamos lá. Tesoura. É uma tesoura simples, tá, gente? É uma tesoura, né? Simples. É, uma tesoura a gente faz nem a tesoura de papel, né? No Brasil. Ó, escuta, escuta, escuta. Não é uma tesoura sonora, não. Pronto, mas você vai querer... Ah, gostei, viu? É que já tá tarde, não dá pra tá cortando. Tesoura pressa. Por quê? Porque a gente tem que dormir, né? Aí, corta. Pera aí, gente. Já vamos ver aqui. Hum, já vai abrindo todas as embalagens. Cara, que bom. Nossa, gostei. Quando eu for lá, vou comprar mais. Ótimo. Tesouro Dollar Tree? Agora não tem o tesouro. Não, mãe. Pelo amor de Deus. Tesouro Dollar Tree? Aprovada. Aprovada. Ótimo, ótimo. Então, beleza. Esse aqui você não vai limpar a casa hoje, não, né? Não, agora não. Mas, cara, as cerdas dele... O que foi? Poeira. Ah, não é poeira. É tipo os pelinhos assim. É, os pelinhos. Ó, as cerdas dele. Cerdas? Que fala, não. Cerda de coisa, né? Isso aqui, gente, é tipo um pano... Aqui nos Estados Unidos é bem comum. É uma lãzinha, parece. É pra você passar pano no chão. É ótimo. É ótimo. Já deu pra ver que a qualidade é muito boa. O cabo tá ali. Depois eu vou testar e aí a gente vai... Não, eu já consigo saber já. Porque aqui, ó... Era a qualidade isso aqui que a gente tinha que ver. Porque às vezes pode ser... Aquele outro lá era um barbante, parecia um barbante assim. Nós temos dois itens aprovados. Aprovado, certo? Ok. Vamos pro chinelo. Ai, gente, não repara não, como não tem banho ainda não. Vou ficar assim. Olha aí, gente. Pezinho, ó. E aí, mãe? Agora fala pra gente, é confortável? É confortável, gostosinho. Gostou? Aham. Desfila. Adiciona, né? Não, agora é sério. É confortável mesmo? Não, é. É confortável mesmo. De zero a dez. Assim, obviamente que é um chinelo de um dólar, né? Então, o que você acha? Hum, cinco. Nossa! Isso é porque é bom, mãe. Não, ele é bom, vai. Mas não é um Havaianas. Mas cinco? Não, ele é confortável pra pisar. Não, você não gostou. Não, se eu dou nota cinco numa coisa, é porque eu não gostei. Ai, eu gostei. Mas cinco... Ai, Lucas. Não, é porque o povo precisa saber ser bom os notas cinco. Não, ele é bom, ele é bom. Só que eu acho que, tipo assim... Não seria confortável, talvez, pra sair pra rua. É, pra você ficar andando com ele muito tempo. Talvez não, sei lá. Mais um negocinho pra ficar em casa, de repente tomar banho. Não, pra tomar banho em casa. Quem gosta de tomar banho de chinelo, assim, deixa lá no box. Alguma coisa assim. Não, mas ele não é ruim, não. Por ser um e vinte e cinco, não é ruim, não. Ok. Tá aprovado também? Tá. Agora, olha o meu fone. Olha o meu fone, mãe. Cadê seu celular? Ai, Cristo de mim. Gente, aqui, ó. Minha mãe já tava abrindo já o negócio aqui. Eu falei, mãe, a gente tá aqui pra gravar o negócio e tá abrindo já. Já arranquei aqui, ó. Vamos começar pela espessura dele. É bem fininho, né? É, gente. É um negócio de um dólar, né? Vamos lá. Vamos avaliar conforme o preço. Então, assim... Ah, você pode se surpreender. Vamos... O problema é que a gente tem que ver a durabilidade, né? A qualidade. Bom, se vocês estiverem gostando desse vídeo, vocês comentam aqui embaixo. Que a gente pode ir até em outras lojas, né, mãe? Na Five Below, que é a loja que vende tudo por cinco dólares. E aí dá pra comprar um monte de outras coisas diferentes. Então, assim... Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comenta aqui que a gente vai em outras lojas. Até na Target. Comprar algumas coisas lá diferentes. Enfim, mas pra isso, vocês têm que dar esse feedback. Vamos ver como é que vai ser o som aqui. Mas eu tô desculpando. Um dólar e vinte e cinco centavos. Essa vai ser a reação da minha mãe testando. E aí? E aí? Cara... É bom? Mentira. Duvidei. Daqui, segura aqui. Grava aqui. Nossa, adorei. Vem que eu tenho que comprar uns cinco por mês e tá compro. Pausa aí, pausa aí. Não, meu filho. Se você tomar cuidado, provavelmente isso não... Não, sim. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver. Segura aí. Não, gente. Sem brincadeira. Tá funcionando. Bom, eu tenho... Tô acostumado com AirPods Pro da Apple. Então, assim... Vocês não tão vendo minha cara pra ele. É. Não, é porque eu tô querendo dizer o seguinte. Eu tenho a noção do que é um fone decente. Não, mas tipo... A luz não tá... Não tá contra a luz, né? Não tá um bagulho doloroso? Deve tá, né? Provavelmente ele tá. Vamos ver. O negócio é saber se o fone funciona, Lucas. O fone tá funcionando. Vê aí. Vamos ver. Não, ele tá legal o som, sim. Bem... Bem audível. Você não tava ouvindo no último. Tava no médio. Mas é o celular que você aumentou. Eu não tô te ouvindo. E ele é bem comprido. É bom que... Deixa eu colocar outra música. Mano, um fonezinho de um dólar, cara. Gostei. Caramba, velho. Mano, eu tô chocado. Qualidade incrível, velho. Não acredito. Top, né? Um dólar esse fone. 1,25, né? Assim, obviamente. Não é um AirPod. Mas, cara... Não dá pra ouvir, gente. Muito bom. Muito bom. Gostei. Alto, alto. Não é barato. Gente, aqui, ó. Essa aqui é a meia. Ó, fica meio transparentezinha assim, parece, né? Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Confortável, tá? Bem confortávelzinha. E acho que, sei lá, talvez pro dia a dia, assim, mano. 1,25, cara. 3 pares. Porém, mãe, eu não sei se compensa por quê. 3 pares, é. Tem um argumento do porquê. Aquelas da Calvin Klein, da Adidas, né? Que são mais grossas. Eu acho que, como é 1,25, você paga, às vezes, você acha a promoção 5 dólares em, em, sabe? Tipo assim, 6 pares de meia da Calvin Klein. Que é um pano mais grosso, não sei o quê. Mas, sei lá, também não é ruim, não, gente. Não é ruim, eu não falei nada. Não é ruim. Aprovado, dá pra provar. Tá aprovado, gente. Medo da Latvia, só que, assim, lá tem vários panos, gente. Vários tipos de meia, né? É, tem umas que são mais inferiores. Tem umas que são melhorzinhas até, que vem uma, né? Que vem uma, é. Essa tá aprovada. Vamos ver se esse troço aqui presta. Minha mãe tá com... Isso não é troço, isso é um ferro de passados. É. Minha mãe tá com um negócio aqui que tá amassado. Tô com um vestido aqui, amassado. Vamos ver. Ó. Ah, tá. Olha essa parte aqui. Tá bem, tá amassado. Vai ser engraçado se não funcionar, né? A gente vai ficar com uma cara de palhaço. É, porque o que eu vi era outra marca, então eu não sei se esse... Né? É. Mas vamos ver. Vai, joga aí, mãe. Será que é do menos... Isso manchou o meu vestido. Aí, fi, eu não sei. Como é que você viu lá o vídeo? A menina esfriou na roupa e coisou, mas ele não é igual, né? Puxa, tem que puxar isso. Cuidado comigo aqui, hein? Nossa, que fedor. Não é fedido. Como não? O cheiro é um forte. Não, não é fedido, mas o cheiro é forte. Ah, gente, funciona assim. Olha isso aqui. Olha como que ele tava. Olha aqui. Olha a diferença. É, não, faz... É que eu fui um pouquinho. Olha aqui, ó. É verdade. Não, vamos fazer com mais um pedaço. Espera que eu vou aumentar até a luz aqui. Quero ter certeza... Está vestido longe, está vestido grande. Ó, mostra aqui que tá bem amassado. Estica bem assim, para o povo não achar que... Que é porque você esticou. Não, tá. Ó, aqui tem até a marca do cabide, ó. Engrovinhado aqui, né? Boa. Olha bem, gente. Ó. Deu pra ver? Pera, pera. Deixa a câmera estabilizar aqui, que tá escuro. Pera que eu tô no ângulo errado também, vai. Vai, mãe. Vamos ver. Ó, tá vendo? Tem até a marca do cabide, bem amassada. Também não sei se é tão perto assim, se é isso tudo, né? Vamos ver agora. Mano, mentira. Cadê a marca do cabide, velho? Caraca, o amassado do cabide. Véi. Tava um amassadão. Nossa, tá horrível a imagem, não sei porquê. Gente. Olha isso. Cadê aquele amassadão que tava aqui, aquele engruvinhadão? Quer levantar assim? Mentira. Olha isso, velho. Que da hora. Olha a parte de cima que tava amassadona aqui. Mano, não acredito nisso. Não acredito que esse produto funciona, mãe. Funciona e pronto. Uau. Olha aqui, gente. Deixa eu botar aqui. Pra o pessoal ver. Quando a gente for no... Um dólar, cara. Olha isso. No Walmart, eu vou procurar aquele outro que eu vi a marca, pra gente ver. Cara, é muito legal. Adoro. Gente, na moral, eu esqueci de mostrar a escova pra vocês. E cara, eu tava vindo dormir já, mas eu falei, eu preciso mostrar a escova elétrica pra saber se ela presta ou não presta, porque eu quero saber também. Vamos fazer o teste? Tô com uma mão só aqui. Eu vou ter que botar o celular aqui de lado pra poder abrir. Pera aí. Mano, o mais surreal é que ela já vem até com a pilha. Tá viva a embalagem. Ela já vem até com a pilha, cara. Olha isso. Vamos testar pra... Bom, gente. Aqui está com pilha. Vamos ver se ela vai funcionar. Mentira. Como é que ela funciona? Ué, mas... Ela tá vibrando, mas não parece que tá. Deixa eu ver. Cara. Eu nunca tive uma escova elétrica, então eu não tenho muito parâmetro, né? Mas... Ela só tá vibrando. Ó, você pode ver que aqui, ó... Não sei, é muito pouquinho. Ah, faz nem espuma. Sinceramente, gente, não gostei. Acho que ela deveria fazer... Não sei, eu não sei se é isso que é uma escova elétrica. Pode ser que seja isso. Mas eu não achei muita coisa, não. Ela vibra. Pouca coisa. Ó, pode ver que ela não mexe as... As cerdas dela, tá vendo? Sinceramente, se isso é uma escova elétrica, eu acho que não presta, não. Então, esse acho que foi o único item que eu não aprovei justamente por não conhecer. Cadê? Ó. Morosa. Não gostei. Essa aí não foi aprovada. Gente, agora vamos ver a qualidade deste quebra-cabeças. Quebra-cabeça. Cabeças, porque somos dois. Somos dois, é. Joga tudo aí pra gente ver. Ah, veio no... Nossa. Eu tô gostando de cortar, gente. Da minha tesoura. Ô. Vem. Corta aí, corta aí. Quero ver. Parece que é... Parece que é bom. Vamos ver. Pessinha, olha. Pessinha dura. Eu tava achando que era esse papelzinho mole. É, então. Por isso que eu falei, eu quero ver qual que vai ser a... Aqui, ó. Gente, ótimo. Caraca, mano. Não acredito, né? Que horas são? Vamos ver quanto tempo a gente monta. 11h20. Mãe, você vai querer montar? Vambora. É rapidinho, ó. Tem tantas peças. Não é? Ai, meu Deus. Vai. Ai, meu Deus. E de 500, mas é levar um dia. Gente, 40 minutos no relógio pra gente montar. Mano, há muito tempo eu não faço isso, mãe. Eu também. Cara, há muito tempo eu não brinco de negócio assim, de quebra-cabeça, cara. Pô, a última vez que a gente montou um tem uns 11 anos, né? Lembra? Sei lá, eu não lembro. Cara, mas olha isso, que massa. Gente, 1h25. Eu não tô acreditando nisso. A gente vai comprar mais, né? Vamos comprar de 500 agora. É, a gente comprou esse de 100, mas a gente vai comprar o de 500 agora. Olha que da hora. Mano, que gostoso brincar assim. Gente, eu vou finalizar esse vídeo, que já tá meio tarde. E eu vou ter que soltar esse vídeo amanhã pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da gente testando alguns itens do Alley Tree. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Me dá sugestão de vídeos diferentes, que ao mesmo tempo que eu possa mostrar os Estados Unidos pra vocês, eu posso mostrar também algumas outras coisas. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Gente, tamo junto. Curte, comida, compartilha. E é nóis.